Sobre a reforma tributária, vamos seguir com análise, com comentários. Luiz Felipe Dávila, nesta edição do Prós e Contras. Seja muito bem-vindo, uma ótima tarde a você. Felipe, queria, claro, sua análise e sua avaliação acerca dessas informações trazidas pelo repórter André Aneri. Reforma tributária tomando o corpo no Senado Federal. Entrevista coletiva há pouco com o Rodrigo Pacheco, informando justamente detalhes da tramitação. O texto não vai passar mais pela CAE, a Comissão de Assuntos Econômicos, então será um caminho mais curto. Primeiro CCJ e depois plenário. E uma informação que eu acho fundamental. Relatoria de Eduardo Braga, senador do MDB do Amazonas, líder do MDB, muito alinhado ao governo federal, do mesmo partido de Simone Tebet e do Estado do Amazonas. O Estado do Amazonas tem muito interesse em manter alguns benefícios na reforma tributária, sobretudo se nós olharmos para a Zona Franca de Manaus. Queria uma rápida avaliação e se tem algum tipo de risco na relatoria, nas mãos de Eduardo Braga. Bem-vindo. Muito obrigado, Daniel. Um grande prazer estar aqui com você e com a nossa audiência da Jovem Pan. Olha, é preciso olhar para dois desafios que o Senado terá. Primeiro, que o Senado pode melhorar a matéria que veio da Câmara. Afinal de contas, a votação na Câmara foi feita rapidamente em cima da votação dos dispositivos. E talvez agora o Senado pode colocar a bola no chão, analisar com mais calma e melhorar, aprimorar pontos da reforma. Agora, o que não pode, né, Daniel, é retroceder. E eu vou dar um exemplo aqui. A votação que nós tivemos recentemente do arcabouço fiscal, ela veio redonda da Câmara, foi modificada para pior no Senado e agora volta a Câmara para tentar corrigir das bobagens feitas no Senado, que na verdade era abrir mais campo de despesa, né, por exemplo, o fundo do Distrito Federal e o Fundeb seriam tirados do pacote geral do arcabouço fiscal. Então, nós não podemos esperar que isso ocorra com a reforma tributária, porque na verdade o Brasil quer uma reforma tributária. Agora, precisa fazer uma reforma tributária que respeite, sim, nos princípios da federação, que respeite as concessões que já foram feitas e evidentemente não podemos ter mais concessão. Quanto mais concessão nós fizermos, Daniel, maior vai ser a alíquota final do imposto sobre valor agregado. Então, nós não devemos abrir para essas concessões. Então, o relator Eduardo Brago terá que ter muita disciplina para não abrir mais para exceções, para respeitar o pacto federativo, como foi acordado na Câmara, e para não criar emendas que deturpem ainda mais o que é a virtude da reforma tributária, que é a simplificação das regras do jogo. É isso que é importante. O segundo ponto é a não cumulatividade dos impostos. Então, preservando esses pilares, o Senado pode, sim, melhorar essa matéria e nós, finalmente, depois de 35 anos desaguardando, podemos ter uma reforma tributária para valer. A hora certa na Jovem Pan News, agora 4h28. Luiz Felipe Dávila, eu peço por gentileza que continue com a gente, porque a nossa produção separou justamente o trecho da fala do relator da reforma tributária no Senado, informação trazida há pouco pelo nosso repórter André Anelli, em que ele diz, o senador, que não será fatiada a proposta no Senado Federal. Vamos acompanhar. Quando você vai para o detalhe, para a questão pontual, existem, obviamente, questões a serem revisitadas. E, obviamente, que o Senado, com a cautela e com a responsabilidade que tem, o fará da reforma tributária terá que ser tratada como um todo, para que ela não fique, vamos dizer assim, às vezes, atrofiada de um lado, capenga do outro. Ela precisa ser, portanto, vista de forma global. Agora, com essas informações que nós trouxemos há pouco, Dávila, acaba sendo um roteiro, digamos, favorável ao governo federal, a base governista, a essa tramitação no Senado Federal. É um caminho facilitado. Quando você aponta ou projeta disciplina do relator, você diz especificamente em relação ao quê? Quais são as pressões que ele precisa estar atento e não sucumbir a elas? Olha, Daniel, você tocou num ponto fundamental. Esta é uma reforma do Estado brasileiro, não é uma reforma do PT. Essa reforma está tramitando há mais de 10 anos. E a criação do consenso em torno do andamento dessa reforma veio amadurecendo ao longo do tempo. Ou seja, não podemos ter um relator que atue de forma partidária. Precisamos ter um relator que olhe para a reforma tributária como um pilar essencial da redução do custo Brasil, do aumento da competitividade da economia brasileira, e do fim da judicialização tributária. Nós não podemos esquecer que hoje 75% do PIB brasileiro é judicialização tributária, é briga por causa de tributos. Para você ter uma ideia, Daniel, na comunidade europeia, as disputas tributárias, ou seja, a judicialização, representa 0,28% do PIB contra 75% no Brasil. Pois é, agora tem um fator que é muito interessante em relação a isso, que é a possibilidade de aumento da carga tributária. Inclusive, nós trouxemos a informação que, dependendo das confirmações que serão feitas no Senado Federal, nós poderemos ter um dos IVAs mais altos do mundo, pelo menos dos países europeus. Dávila, quero agradecer demais a sua participação. Boa tarde a você e até breve, meu amigo. Grande abraço. Obrigado, Daniel. A você e a nossa audiência da Jovem Pan. Muito obrigado. Grande abraço a você. Daqui a pouco, mais notícias e informações aqui no programa Prós e Contras para você. Prós e Contras para você.